Foi realizada hoje uma operação de combate a fraudes contra o INSS em quatro estados e no Distrito Federal. A ação da Polícia Federal e do Ministério da Previdência Social impediu um rombo que poderia chegar a 170 milhões de reais nos cofres públicos. Foram cumpridos 78 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária. Várias pessoas também serão submetidas a nova perícia médico-previdenciária.